Opa! Tudo bem? Posso sair? Aí tem uma fera, então vou ver a fera que tem ali pra comer alguma coisa. Tô me sentindo tão youtuber com... Tem uma fera dentro do condomínio e isso já... Eu não sei porque, a mão tá me pesada, bue. Eu agora vou passar realmente a gravar vídeo perto das pessoas. Tá uniformizado, velho? Tô. Quer mostrar meu uniforme? Mostrar meu uniforme. Olha lá. Tô uniformizado agora. Tô vestido a flow. Aqui, ó. Amei, amei, amei. O flow agora me veste. Amei, o negócio me veste. O celular do flow. Ai, minha voz é o homem flow. Eu sou o homem flow. Se tudo der errado, eu vou falar, eu flow. Como é que é? Ó. Que é, meu? Lá em Angola tem caldo de cana? Tem que? Caldo de cana. Eu nunca provei, gostei de provar. Vamos me dar pra caldo de cana. É... Já começou. Sair daqui, vou ir no pedro. Eu acho que tá ouvindo alguma coisa. Hã? O pessoal tá ouvindo alguma coisa? É microfone. Caldo de cana aqui. Aqui tem uma fera e... É isso. Saí daqui, eu vou pra casa do Pedro. Vou ir conhecer o Pedro já. Eu acho que muitos de vocês querem ver muito esse encontro, então vou ir conhecer ele. Um pastel com caldo de cana. É a coisa mais brasileira que tem. Eu vi. Comi as coisas mais brasileiras que existem. Pastel com caldo de cana. Você quer pastel de quê? Tem pastel de quê? Tem pastel de quê? Tem pastel de tudo. No mais típico. No mais típico. Vai ser pastel de carne. Dois copos grandes de caldo. Qual o sabor? Tem limão, tem abacaxi, tem puro. E até caldo de cana tem sabor. Se o caldo é de cana, qual o sabor? É que aí mistura, né? Misturar. É igual açaí. O açaí puro. Ah, eu pensei que fosse só tipo cana simples assim, sabe? Então, pode ser. Eu pedi puro pra gente. Puro? É, tá bom. Cada caldo tem seu preço, né? 300ml, 200ml. Esse aqui é de quantos ml? Esse é um litro. Caldo de cana puro. Show. Isso é pra nós. Pra nós. Ele tem muito mau habito de cheirar com milha. Vou ter que provar agora pra ver se é bom. Eu vim da senhora que eu vou moendo. Ah, obrigada. É cana mesmo? Lá em Angola normalmente é tirar cana assim, da cima é tirar cana ali e começamos a mastigar, você vê? Quanto que é? É bem fixe. O caldo de cana tá aqui, o caldo de cana chegou, e o pastel também chegou. E é um negócio típico aqui do Brasil, como é caldo de cana com pastel. O pastel eu não admiro muito, porque lá em Angola nós também comemos pastéis assim, mas também é meio pequeno, que é chamado de massaterra, pastel massaterra, não sei como se chama. E no Natal sempre é feito. Natal? Uhum. Natal sempre é feito. O que vocês comem no Natal lá, Jerôme? Porque aqui é bem típico que a gente come no Natal. Todo Natal a gente come a mesma coisa. Tipo... Rabanada. Sabe o que é rabanada? Rabanada é um pão, e você mergulha ele no leite condensado, e mais alguma coisa que eu esqueci, canela, frita, e vira rabanada. Se alguém aí de Angola saber o que é rabanada em Angola, me diz, porque os nomes são diferentes, e talvez em Angola pode ter, talvez. Mas lá normalmente nós comemos cozido, não sei se aqui vocês também comem cozido. Ahn... Isso na minha casa. No Natal daqui tem tipo arroz com uva passa. Uva passa também. Uhum. Uva passa também. Bolo rei. Olha só, eu cheguei numa ocasião em que estes caçadores de fantasmas também estão aqui em casa. Ou seja, a casa de youtubers mesmo. O que que tu tens a dizer sobre isso? Cara, não sei. Nós não podemos entrar, né? Porque tá tudo fechado aqui. E... Vim ver o Pedro agora. E segundo eles, estão a gravar um vídeo de caça fantasma, né? Eu não acredito em fantasma, só pra falar. Cheguei numa boa ocasião de conteúdo. Não, cabeceiro. Falei que não tem piada. E aí, era só pra ter de conseguir um museu, por causa daquele primeiro. Mano, me mata. Ele não tem a porra da piada. Eu já mostro de Ronaldo, cara. Tem isso mesmo? Não. Eu escondi aleatório assim, cara. Saiu sem querer. O Flamengo falava isso, mano. Bruxaria. Bruxaria, satanismo, diabólico. Só perito em bruxaria. Você é delito em bruxaria? Já viu o diabo, mano? Deixa ele entrar. Deixa ele entrar, Martíssimo. Deixa ele encarar em vocês. É sério. Você já tá sendo ele. Você tá na forma de escarra, mano. Esse camarada, infelizmente, tiraram ovo no chão em vez de fritar. Estava gravando um vídeo aqui. Alguém me mostrou o ovo dele, infelizmente. Olha lá. Sou barulho. A gente trabalha com ele há quanto tempo? Eu sou o sobrinho dele. É sobrinho? Sou sobrinho do... E você acredita nessa barulha? Mano, cabuloso. Desculpa o trem. Cabuloso pra caralho. Na hora, na hora. É só o calor do carro. Eu vou mexer não. Assim... Entra coincidência. É muita coisa. É um bicho. É além do doente. Quem come com o de gato, gosta. É muita manuquice. 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 Poxão, agora mudando um pouco de assunto. Já é pra eu extrair um pouco aqui com essa história de doente. Ih! O que é uma história? Ih! Ih! Minha filha! Olha o negro, essa f... Olha. Tava dormindo esse desgraçado. Caramba, sentiu teu papo. Eu só te viando o vídeo que eu tenho. Tu me viu no vídeo dele? Eu te conheci a gente. De que é que... Caraca! Você não vai dormir? Não, eu tava comendo. Tu tá com cara de sono? Tenho cara de sono. Esse homem vai tentar me mentir. É um mágico. Não, não. Tá aí, você tá vendo? Tá vendo? Você faz o defeito de drogas? Nenhuma. Vai, faz. Ele tá um moço. Caraca! Olha o fetiche dele. Vai, faz. Preto, né? Aqui é de que cor? Preto, que nem você. E aqui é de que cor? Preto. Tá. Você consegue ver alguma coisa aqui? Algum adesivo aqui? Não. Desse lado aqui? Não. Nenhum? Não. Tem certeza? Oxi! Espera aí. Repetir. Repetir. Ele sempre faz isso, velho. Eu não consigo entender. Não, espera! É um bom jeito, cara. Caramba, espera aí. Repetir. Eu perguntei sobre efeito de drogas. Não, vai. Eu quero ver também. Ó, ó, ó. Pra você, depois falar que eu não tô mentindo. Esse é o isqueiro aqui. Esse isqueiro aqui, tá ligado? No isqueiro normal. Esse é roxo. Esse é roxo. Aham. Vai pra porra, né? O que você tá fazendo, velho? Filha puta. Eu perco um bagulho simples. É simples, como faz? Eu não sei fazer. É simples, faz! É mais, amor. É bruxaria. É intrigado, né? Tá gravado? Vai, tá gravado. Tá gravado, tem certeza? Faz o fetiço aí, vai. Tá. Maravilha. Que carro é essa daqui? Nove. Nove? Tá. Olha a bruxaria aí. Qual seria a bruxaria aí? Tá, explica agora. Não entendi. A bruxaria é essa daqui, ó. Você tá sob o fetiço? Isso. Ele perguntou o nome pra distrair. Ele é o comedor de cartas. Esse homem é espetacular. Que carta é essa daqui? Você junto? Que carta é essa daqui? Joker! Presta atenção. Que carta é essa daqui? Abre a boca ainda. Ah, vai. Presta aqui sua mão. Coloca sua mão aqui. Tá. Essa carta aqui é uma carta muito safada, né? Se você... Pera aí. Coloca a mão aqui em cima aqui. Pra não achar que eu vou ficar certinho. Ele tá me doendo. Calma aí, calma aí. Tem que dar mais um. Pera. Pera. Pronto. Agora pode ver o Coringa aí. Não deu certo. Ah! Falei. 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 Falei.